Somer fala claramente para Turcã, que ele é uma decepção na vida. Ela fica totalmente decepcionada com o que ouviu e fala que ele não sabe amar e nunca amou ela de verdade. O que eu vejo quando olho para você me machuca mais do que me deixa com raiva. Porque você me mostra misericórdia. Porque você cresceu sabendo que ser amado é um ato de graça. Mas isso não é amor. O amor é um sentimento que, flui, ele não precisa de condições e trocas. Não eu, mas você é uma grande decepção na minha vida. A relação dos dois parece que cheia de altos e baixos. Veja até o final esse vídeo ainda vem fortes emoções e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e apertar com seu valeu. Continuando com a fala de Turcã, ela pergunta. Você sabe por quê? Porque quando você assinou o papel o casamento, falso. Eu te perdoei mais. Eu tenho pena de você. Deixei viver o coração que traí com Minnie. Eu acariciei o cabelo dessa criança. Eu amei. Eu. Acalme seu coração, que estava cheio de acessos de raiva da sua mãe. As feridas que seu pai não conseguiu curar, eu curei. E o que você fez? Na primeira oportunidade à vida normal, você me jogou em uma chama ardente. Porque eu te amei incondicionalmente, ainda de volta para você. Multiplicou tudo. E você levou meu amor por misericórdia. Não tente me punir de novo. Meu maior castigo é amar alguém como você. Decepcionada, ela chora, pensa em tudo o que aconteceu com eles. Somer arruma as malas. E sair? Turcã corre atrás dele. Sua mãe pergunta que ouve. Somer, meu filho. Meu filho não sai desta casa. Esta casa é sua, filho. Porque você deu ouvido a ela. Não faça isso. Não é bobagem, mãe. É verdade. Roçã, grita, não. Somer, não. Somer não vai embora. Fica filho. Seu filho liga o carro e não olha para trás. Roçã, fica irada e vai partir para cima de Turcã. Que saber mais sobre essa série, os Kiss Cards. Inscreva-se para ver mais vídeo e não esqueça de apertar com o seu valeu e ajudar o canal. Um beijo no coração e fui. Fui.